Quando é que o Anápolis vira até a Goiânia, o resultado do Anápolis vinha como o último colocado do seu grupo. O sistema impositivo, a taxação no Brasil. Agora, o ministro anunciou que vai aumentar alguns impostos, mesmo quando eles não concordam. Agora, me parece assim, quando a gente fala em um debate de ideias, ele poderia ser enriquecedor. Existe um ponto positivo no debate. É o momento da economia brasileira. Neste domingo, logo após o Banco na... Feliz sua pergunta, Daniel. Fico muito feliz de poder, você me deve estar confiado. Eu vou ficar exatamente porque mais a raça... Só. Às vezes você estava conosco nesse tratamento. O Brasil de tempo. O presidente certo. Não há mais. Um grupo pontual, relevante, sim, para os estudos e também para a militância das mulheres negras no Brasil. O Brasil de tempo. Não há mais. Dois, me parece que mais sério. You know what I mean? I'm watching these commercials. Call 970-SLUT and the girl of your dreams will come to your house.